Feijão bem simples Em uma panela de pressão, coloque o feijão, o paio sem pele e as folhas de louro. Cubra tudo com água e leve ao fogo durante 35 minutos. Deixe esfriar na panela e retire o paio. Corte-o em rodelas finas e reserve. Corte o bacon e frite em fogo baixo em uma panela com azeite para soltar a gordura. Quando estiver bem quente, acrescente a cebola, o alho e o pimentão. Refogue bem os ingredientes, acrescente o feijão, tempere com sal e pimenta e leve novamente ao fogo. Deixe ferver durante 10 minutos. Deixe esfriar um pouco e bata no liquidificador. Depois, penere para ficar apenas o caldo. Ao servir, coloque em uma sopeira o caldo e o paio que estava reservado, para dar mais sabor. Tchau. 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 Tchau.